Bom dia meu querido amigo, meu querido irmão, irmã, igreja, você que está me vendo, eu estou mandando esse vídeo para você, para estar agradecendo por este ano que passou, é o meu primeiro aniversário depois do meu acidente. Eu deveria estar morto há um ano atrás, mas Deus na sua misericórdia por causa das orações, intercessões de você, de sua igreja, de milhares que se mobilizaram pela minha vida, Deus me salvou e me trouxe e matei até hoje aqui na Boa Secovina. Então eu quero agradecer, quero agradecer pelas suas orações, pelo seu apoio financeiro, porque essa nova vida me custa bastante, mas eu também continuo trabalhando com o centro de convivência, com as crianças, com os jovens de rua, com os jovens na fazenda, no evangelização, no ministério, querendo abrir uma nova clínica, querendo fazer um monte de coisa. Infelizmente eu funciono pela metade, então eu agradeço a Deus porque você tem que continuar a orar por mim e eu também peço desculpas porque já se faz em alguns meses que eu tenho prometido enviar a carta de oração, intercessão, de notícias, eu não tenho feito. Nesses últimos quatro meses são mais de uma centena de pessoas que vieram aqui conosco, então é muita atividade, eu quero ter mais tempo, mas infelizmente eu não entendo esse tempo. Mas muito obrigado pelas suas orações, pelas suas exceções, amanhã dia 8 eu vou estar fazendo, vai ter um curso de ação de graça na nossa igreja, pelo meu aniversário de novo nascimento. Então ore por nós, ore por esse acontecimento para que Deus possa usar esse testemunho para tocar nos corações e salvar vidas. Desde já te agradeço, mais uma vez, e breve, breve está aí no Brasil, se Deus quiser visitar algumas igrejas, também alguns médicos, claro, e dando testemunho aqui que Deus tem feito na minha vida. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, até breve.